Bem amigos e amigas, você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com Barra Paulo Maciel da Rádio, olha a água fervendo Vou fazer polenta hoje, hoje é o primeiro de maio, meu dia Sempre fui trabalhador, trabalhei na Marinha, sou militar da Reserva da Marinha Do Brasil, Marinha de Guerra, radialista durante 30 anos, mais de 30 anos Trabalhei nas Forças Armadas por cerca de 5 anos, comecei com 17 anos e já estava lá E depois, nos meios de comunicação, atuei durante 30 e poucos anos Na ativa, agora estou na ativa também, mas só que fazendo trabalho no meu facebook.com Barra Paulo Maciel da Rádio, canal no Youtube Paulo Roberto Maciel E no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com Então é um trabalho também, só que eu fiquei na ativa assim, trabalhando para a empresa Durante 31 anos, agora eu trabalho sem ter empresa, sem nada Tentei abrir uma empresa uma vez, só tive dor de cabeça Por isso que eu elogio muito aqueles que são empreendedores, empresários Porque, nossa senhora, que dor de cabeça que a gente tem para abrir e até fechar uma empresa Isso aqui então, minha polenta, vou colocar um pouco de sal, que eu não coloquei Aqui eu tenho meu potinho de sal aqui Olha, não é muita coisa não Vou botar mais um pouquinho, porque não vai ser só para um dia, né Dizem que para um dia só, temos que ingerir apenas nos alimentos uma colherzinha de chá de sal Seria o que? Seria isso aqui, ó É pouco, né Eu já acostumei quando era jovem, eu comia carne seca, crua, sem cozinhar Quando era menininho, meu Deus do céu Eu adorava a carne seca, cortava os pedacinhos assim, mastigava Justamente por causa do sal, o sal dá sabor à coisa É como disse Jesus Cristo, né Tirou o sal, fica em soço O sal dava sabor, eu gostava da carne seca Não precisava nem cozinhar, eu já estava comendo a carne seca Colocou uma pimentinha também, olha Comprei essa pimenta no faquete No mercado municipal Ele me fez a 5 reais, era 7 Mas aí eu falei com ele, ó, pato Eu sou seu cliente Me dá um desconto Quem é cliente, paga bem Eu sou, né Cliente bom Dá um desconto Aí ele me fez por 5 Esse potinho aqui com Pimenta prontinha já Vou botar duas Duas pimentinhas Minha polenta para o almoço Nesse dia 1º de maio Olha aí, meu amigo e minha amiga Minha polentinha Vocês viram Numa Uma cuiazinha Você faz Dissolve o fubá na água fria E depois Você antes já deixa a água fervendo, né De seguida você coloca o fubá Dissolvido na água fervendo E vai mexendo Não pode ficar Deve parar de mexer, não Olha aqui Olha aí, olha aí, olha aí Já tá bom já E não é pré-cozido não Esse fubá É fubá comum Fubá mimoso Só que eu não deixo muito tempo não Já tá quase bom aqui Para comer Você vê que não empelotou não Tem umas pelotinhas Mas é muito pouca Empelotou não Então você está aprendendo Com Paulo Maciel No blog Reporterpaulomaciel.blogspot.com Canal no Youtube Paulo Roberto Maciel No facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio Tá aprendendo a fazer polenta Em Minas acho que é angu Angu, né Zé de Almeida Meu amigo Radialista veterano Que diz Angu Vou comer um angu com quiabo Angu com quiabo Angu gostoso, né Acho que já tá bom Não deixa cozinhar muito não Não precisa não Tá bom Na mesma tigela Que eu dissolvi O fubá eu vou colocar Para me alimentar Já tá bom já Cinco minutos Tá gostoso Tá gostoso Aê Bem, quem quiser deixa Ficar mais um tempo Mas para mim já tá bom Não precisa desligar Na roça, por exemplo Os cozinheiros De um modo geral Mexe, mexe Durante uma hora Em cinco minutos Já tô comendo Ficou bom Ficou levinho Ok Shalom A paz de Cristo Irmãos e irmãs A paz O que é isso? A paz O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?